Vamos fazer uma seleção, um poporri de clássicos caipiras ali. E sim, eu vivo só, só me alegra quando pia lá pra que eles caram um bloco. É o meu fuchidão que eu choraró. Música Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora Encontra logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero seu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não quero outra fita pescando no rio Ou de xerere Lá tem peixe bom, tem seripa tola de dar com pé Não quero outra vida pescando no rio De xerere Lá tem peixe bom, tem seripa tola de dar com pé Quando no terreiro é noite de lua E vem a saudade me atormentar Eu me vim com ela tocando viola de papo pro ar Eu me vim com ela Vai jogar água pra fora Quando chegar a água O sonho de alguém que chora Quando chegar a água O sonho de alguém que chora No bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Perdidos a minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa Que gostou para barulho Ítimos para barulho A lagoa 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 Obrigado.